Música Querida comunidade educativa, toda paz e todo bem sempre. Motivados pelas celebrações do Dia Internacional da Paz, vamos fazer memória da história do nosso Marco pela Paz, o Poste da Paz. Nosso objetivo é que seguindo os passos do Príncipe da Paz, Jesus, e sempre sob a proteção de nossa Mãe Consoladora, possamos também nós fazer algo pela paz. O bem-aventurado Padre José Alamano, semeando a cultura da paz, afirmava Sejamos suaves nos nossos modos, mas firmes nos nossos princípios e propósitos. Nosso Poste da Paz foi plantado em 20 de agosto de 2005, em uma linda cerimônia interreligiosa durante a tradicional festa da família lá no recanto. Esta cerimônia entrou para nossa história. Durante o evento, foi realizada uma emocionante cerimônia pela paz mundial, com a presença de líderes religiosos de diferentes igrejas, católica, presbiteriana, judaica, islâmica e budista. Cada um dos líderes religiosos presentes nos falou sobre a importância do desenvolvimento de uma cultura de paz. Além das belas palavras, os líderes deram um exemplo vivo de paz. Lado a lado, demonstraram que a tolerância e o respeito às diferenças é fundamental, que o diálogo é possível e enriquecedor e que o mundo onde a paz verdadeiramente exista é o desejo de todos. Mas o que é o Poste da Paz? O Poste da Paz é um símbolo que representa o nosso compromisso pessoal e coletivo para a construção de um mundo pacífico. Esta iniciativa foi implementada no mundo inteiro e seu mentor é Masahi Sagoi, um sobrevivente da Segunda Guerra Mundial. Ele acreditava que um simples pensamento e uma prece pela paz já é um impulso para que ela possa acontecer. A partir desse ideal, iniciou-se o projeto de instalação de Postes da Paz ao redor do mundo. Esta iniciativa mundial é tão importante que o Poste da Paz já foi plantado por Dalai Lama, Santa Teresa de Calcutá, Nelson Mandela, São João Paulo II, entre outras figuras públicas que dedicaram sua vida à promoção da paz na Terra. No Poste está escrita a frase, que a paz prevaleça na Terra, em diferentes idiomas. No nosso poste, ela está escrita em português, inglês, espanhol e italiano. Já são mais de 250 mil postes colocados em diferentes lugares, em mais de 180 países. Desde lá, todos os anos, no Colégio Consolata, fazemos memória desse importante momento, nos unindo pela paz. Rezemos para que o mundo encontre a paz. Lembrando que o mundo começa dentro de nós, nos nossos lares, nas nossas famílias, em nosso colégio. Que a paz que vem de Deus habite nos nossos corações. Bem-aventurados os que promovem a paz. Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando o povo nas ruas sorrir, e a roseira de novo florir, eu vou cantar. Quando as cercas caírem do chão, quando as mesas se encherem de pão, eu vou cantar. Quando os muros que cercam jardins, destruídos em tão jasmins, vão perfumar. Vai ser tão bonito se ouvir a canção, cantada de novo. O olhar da gente é a certeza de quando, reinado do povo. Vai ser tão bonito se ouvir a canção, cantada de novo. O olhar da gente é a certeza de quando, reinado do povo. Quando as armas da destruição, destruídas em cada nação, eu vou sonhar. E o decreto que encerra a opressão, assinado só no coração, vai triunfar. Quando a voz da verdade se ouvir, e a mentira não mais existir, será em fim. Tempo novo de eterna justiça, sem mais ódio, sem sangue ou cobiça. Vai ser assim, vai ser tão bonito se ouvir a canção, cantada de novo. O olhar da gente é a certeza de quando, reinado do povo. Vai ser tão bonito se ouvir a canção, cantada de novo. O olhar da gente é a certeza de quando, reinado do povo. Vai ser tão bonito se ouvir a canção, cantada de novo. O olhar da gente é a certeza de quando, reinado do povo.